Vamos para mais um vídeo, essa aqui vai para o Gislam de Minas Gerais, tá ali já as duas caixinhas a do Pirata e a do PI Polonês, aí agora essa aqui é a do Gislam de Minas Gerais eu já deixei aqui ó, positivo, tá escrito aqui ó, positivo, tem um nó no fio e tem um interruptor isso aqui é o positivo, aí tem aqui, não vai pela cor não, vai pelo que está escrito aqui ó, negativo, sinal de menos, tá vendo ó, sinal de menos, sinal de mais aqui ó, positivo, negativo, ligado em 12 volts, aqui está escrito sensibilidade, que é os botões de ajuste e aqui o volume, alto-falante, certo? E a bobina ele disse que não queria daquela quadrada, nem queria da outra redonda, daquela dali disse que quer dessa aqui, disse que me dê dessa aqui mesmo, porque ele escolheu esse daqui mesmo que é o kitzinho mais barato que eu tenho, que é 250, a bobina e essa plaquinha aí esse eu quero assim mesmo, porque eu vou fazer do meu jeito, então vamos ligar quer dizer, estou falando besteira aqui, essa placa ela acompanha a bobina quadrada mas ele não quis a bobina quadrada, ele disse que quer assim, porque ele disse que vai resinar do jeito dele, então beleza, como ele quer vou ligar aqui agora e vamos fazer o teste Gislã de Minas Gerais, olha a tua plaquinha aqui ó liguei o volume está atuando direitinho pronto o ajuste é esse aqui, nem muito assim, nem muito fechado, tem que estar entre um e outro assim pronto, aqui ó esse é o ajuste, tá vendo? aqui alto-falante, agora tem isso aqui ó vamos fazer um teste com esses troços aqui ó olha pra aí o bicho chega dá um berro deixa eu alinhar aqui a bobina, a bobina está infelizmente aqui é uma laje, só tem esse esse, eu faço essa gambiarra aqui ó, com caixa para tirar do chão, porque se a bobina ficar no chão, apita que só a bexiga aqui vamos testar com esse anel aqui sem inox inox isso aqui não é todo detector que pega inox não dos caseiros? é todos não já peguei o detector caseiro que não pega inox viu não é todos não quando é prata tudo bem mas inox eu vou pegar a prata para você ver ó só uma prata, 925 prata ele tem mais força, ele pega mais fundo ó tá vendo? 2 horas moeda de 10 centavos tá vendo? agora uma de 25 não quero você peidando não, quero você bem quietinho aí tá vendo? tem outro anel aqui, mas também inox cala a boca oxe inox aqui eu achei também com vanquish, é um inox no vanquish dá 08 dá número 8 quando é inox dá 8 ó não vale nada não, isso não vale nada isso aqui é até bonitinho esse, mas não vale nada o que vale é ouro, prata cobre, alumínio que dá para o cara vender ainda mas inox não tem valor de nada não muita interferência aqui muita interferência aqui aqui ó aqui é prata ó pronto gislã de minas gerais tá aí tua plaquinha e vamos para o próximo vídeo link na descrição para comprar a plaquinha e aguarde o próximo vídeo fui tchau tchau